Tira a marola de corda de ouro e que as novinhas só vai com a chorrada Puta, 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 puta que pariu é o bonde do senhor das armas De todas as armas no vaso arsenal soviético nada era tão lucrativo como a automática Kalashnikov Mais conhecida como AK-47 ou Kalashnikov Tá na mão do FB, o Kalashnikov Tá na mão do MK, o Kalashnikov É o fuzil de ataque mais popular do mundo, uma arma que todos os combatentes adoram Tá na mão do Fasco, o Kalashnikov Dez mil Kalashnikovs pro batalhão Alô, Brequim, alô, Faustão, alô, FB Olha esse bonde passando, que na missão não falha O bonde da chatuba, bonde do senhor das armas Revoca da chatuba Bonde do senhor das armas Revoca da chatuba Não quebra nem trava ou superaquece Continua tirando o mesmo coberto de lama ou coberto de areia Canto, a搭ua, canto o AK Canto, a K E tira a maraua de cordão de olho Canto, a K E Carnovinha só vai com a chorrada Canto, a Tch Canto, a K Tira a maraua de cordão de olho E carnovinha só vai com a chorrada Puta, 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 puta que pariu, é o bonde do senhor das armas De todas as armas no vasso arsenal soviético, nada era tão lucrativo como a automática Kalashnikov Mais conhecida como AK-47 ou Kalashnikov Tá na mão do FB, o Kalashnikov Tá na mão do MK, o Kalashnikov É o fuzil de ataque mais popular do mundo, uma arma que todos os combatentes adoram Tá na mão do Fausto, o Kalashnikov Dez mil Kalashnikovs pra um batalhão Alô, Branquim, alô, Faustão, alô, FB Olha esse bonde passando, que na missão não falha O bonde da chatuba, bonde do senhor das armas Revoca da chatuba Bonde do senhor das armas Revoca da chatuba O que o Kalashnikov Revoca da chatuba Bonde do senhor das armas Revoca da chatuba O que o Kalashnikov Não quebra nem trava ou superaquece Continua tirando o mesmo coberto de lama ou coberto de areia Cantua, 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 cantua E tira a mara, mas de corda de olho E que a novinha só vai com a chorrada Música E que a novinha só vai com a chorrada E que a novinha só vai com a chorrada E que a novinha só vai com a chorrada E que a novinha só vai com a chorrada